É comum ouvirmos dizer que o esporte é uma maneira de unir as pessoas, e isso é um fato, não acontecendo apenas na torcida, mas também entre os competidores que muitas vezes deixam a competição de lado para estender a mão ao seu adversário. Podemos considerar que esse poder do esporte é uma das coisas mais belas que tem, deixando a competição de lado e deixando o lado humano sobressaltar. Para o vídeo de hoje, nós trouxemos os momentos mais belos e emocionantes que já aconteceram no esporte. Venha comigo! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo os momentos mais bonitos e de respeito do esporte. Ele resolveu ajudar o oponente Durante uma corrida, este homem resolveu ajudar o competidor que parecia não ter forças para ir até a linha de chegada. Ele praticamente carrega o homem até atravessarem a linha de chegada juntos, dando um verdadeiro exemplo de solidariedade, mesmo no momento de competição. Choque entre motociclistas Durante uma corrida de motociclistas, um dos competidores acaba se chocando contra o outro em uma curva, algo que pode ser comum nesse tipo de esporte por conta da sua alta velocidade. No entanto, o que realmente surpreende as pessoas é o fato que logo após a batida, ele sai correndo para saber se está tudo bem com o outro competidor e tenta consolá-lo. Solidariedade no futebol Lidar com uma doença pode ser algo realmente complicado e que deixa as pessoas fragilizadas, mas não é por isso que elas deixam de aproveitar a vida. Uma das animadoras de torcida estava lutando contra a leucemia e os jogadores resolveram lhe fazer uma surpresa. Os jogadores deram rosas a ela, que ficou extremamente emocionada com a atitude dos companheiros de equipe. Nas imagens, é possível perceber que ela parece incrédula com o que está acontecendo. O jogador agiu rapidamente O futebol pode ser um esporte muito violento algumas vezes, e por isso muitas vezes os jogadores acabam sofrendo graves lesões e ferimentos. Foi o que aconteceu durante essa partida, em que um dos jogadores se feriu, mas um companheiro da sua equipe foi muito rápido ao prestar o socorro. Ele corre até um homem caído e segura sua língua para impedir que ele se engasgue. A alegria da fã A pequena menina estava esperando para conhecer o seu ídolo do esporte, mas não imaginava que ganharia um presente muito significativo dele. Ela ficou muito emocionada e chegou a chorar com a situação, mas logo em seguida se recompôs e foi tirar uma foto sorrindo ao lado do ídolo. O fã invadiu o campo Enquanto disputava uma partida de futebol, o jogador Lionel Messi foi surpreendido por um grande fã que simplesmente invadiu o campo onde o jogo acontecia para abraçar o seu grande ídolo. Era de se esperar que ele ficasse bravo, pois afinal estava em horário de trabalho. Porém, o mais impressionante é que o jogador de futebol foi paciente com o fã e retribuiu o abraço recebido. O beisebol pode ser muito perigoso por conta da força e do peso que a bola usada no esporte possui. Este homem acabou sendo atingido e se feriu gravemente, mas logo que ele é atingido, todos abandonam seus postos e correm para ajudá-lo. No final, ele precisa ser tirado do campo em uma maca para se recuperar e verificar se está tudo bem com seus reflexos, porque uma pancada na cabeça pode ser algo realmente perigoso. A plateia é atingida Assistir as partidas de alguns esportes de perto pode ser um tanto perigoso para os torcedores. Durante uma partida de tênis, uma pessoa da plateia acabou sendo atingida pela bola, mas o jogador parou a partida para ir até a menina que havia sido atingida. Ele se desculpou pelo ocorrido e presenteou a torcedora com uma faixa. Ajuda no rali Durante uma competição de motos, em uma curva acentuada, um dos competidores acabou caindo e ficando preso embaixo da moto. Veja o que aconteceu. Outro competidor rapidamente correu para prestar socorro e o ajudar a sair debaixo do veículo. Isso mostra um exemplo de que mesmo em meio a uma competição, é preciso estender a mão para os colegas. Torcedor de sorte Após uma partida de futebol, um torcedor que acompanhava partidas de perto foi escolhido para receber a chuteira usada por um dos jogadores. Esta é uma prática pouco comum entre os jogadores. O torcedor teve muita sorte de receber esse presente, além de ficar com uma recordação para o resto da vida. Ele parou o jogo O tenista simplesmente parou o jogo porque um torcedor estava se sentindo mal na plateia e precisava de socorro. O tenista chamou um médico para prestar atendimento ao torcedor e ainda levou uma toalha até ele, demonstrando um enorme respeito e empatia pela pessoa que estava assistindo a partida. Neymar e as crianças Os jogadores de futebol têm fãs de todas as idades e é muito comum que eles sejam ídolos de crianças amantes do esporte. É o caso do Neymar, que é muito admirado por algumas crianças ao redor de todo o mundo. Ele foi visto dando atenção para alguns pequenos quando estava jogando pela seleção brasileira e não teve pressa para se livrar das crianças, sendo muito paciente com eles. Salto com vara A competidora da modalidade de salto com vara teve problemas com seu equipamento e isso poderia prejudicá-la muito na competição. Porém, as outras competidoras, as suas adversárias, se colocaram no lugar dela e então resolveram dar uma ajuda, emprestando o equipamento para que ela completasse a prova. Lesão no tênis Enquanto uma competição está em andamento, vale tudo? Durante uma partida de tênis, um dos competidores acabou se machucando e o seu oponente não pensou duas vezes antes de correr até lá para prestar o socorro. Os rivais se cumprimentam É comum que nos esportes existam alguns rivais tradicionais. No futebol, uma das duplas rivais que mais faz sucesso é a de Messi e Cristiano Ronaldo. No entanto, diferentemente do que imaginamos, antes do jogo os dois foram vistos se cumprimentando alegres e muito respeitosos um com o outro. Dessa forma mostrando que rivalidade fica só entre as linhas do gramado. Dando um grande exemplo de que o esporte é muito mais do que união, do que competitividade. Novak oferece água ao goleiro Imagine que você está trabalhando o catão das bolas em um jogo de tênis e um dos maiores tenistas do mundo oferece água para você. Pois aconteceu com esse garoto que foi paparicado pelo grande nome do esporte. O tenista o aconselhou a descansar e ofereceu uma água para ele. A pequena fã do Neymar Conhecer o ídolo é algo muito especial. Agora imagine passar um tempo com ele. Esta garotinha é muito fã do jogador de futebol Neymar e conheceu ele, mas não foi só isso não. Ela também teve a oportunidade única de jogar futebol com um grande ídolo. E no final, ainda ganhou uma camisa da seleção brasileira autografada. Com certeza esse momento ficará gravado para sempre em sua memória. A arquibancada pode ser perigosa. Em jogo de tênis, pode ser perigoso acompanhar a partida de perto. Uma mulher acabou sendo atingida pela bola justamente no rosto em uma partida. E o tenista parou o jogo para se desculpar com elas. Ele caminhou até a mulher e pediu desculpas, apertando a mão dela. Finalização O UFC é um fenômeno mundial e apesar de ser um esporte extremamente violento, há sempre espaço para o companheirismo. Nesta luta, um dos competidores decidiu finalizar o oponente sem ser tão agressivo. O homem chega a hesitar na hora em que parecia que ia dar o soco no oponente. Abraço depois da partida No final das partidas, as duas tenistas se abraçam de forma respeitosa, parabenizando uma a outra sem se importar com quem foi a vencedora ou quem perdeu a partida. As duas dão uma grande lição de que o esporte é mais do que apenas uma competição. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe para geral e deixe seu joinha. Ativa também o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui numa curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. E eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!